Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Esta é a nossa aula número 50 e hoje vamos falar sobre os efeitos de sentido decorrentes do uso de figuras de linguagem. Vamos estudar os efeitos de sentido das figuras de linguagem, mas utilizando o gênero textual microconto, que é o gênero textual que vocês estudaram aí em aulas anteriores. Os recursos expressivos, as figuras de linguagem, vocês também já estudaram, mas nós vamos estudar algumas figuras de linguagem dentro do microconto. São várias figuras de linguagem, porém, nesta aula abordaremos somente poucas. Vamos lá! Hoje falaremos sobre os efeitos de sentido das figuras de linguagem no microconto. Então, para iniciar a aula, vamos ler um microconto, intitulado Geometria. A curva e o traço encontraram-se num canto do papel. Ele reto aproximou-se. Ela escorregadia saiu pela tangente. Microconto de Luiz Cláudio da Silva Santos. Vocês observaram, gente, que essa linguagem que foi utilizada nesse microconto, ela se trata de uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. O traço e a linha, eles se encontraram. Como assim? Então, você já observa que ultrapassa a realidade, ultrapassa o sentido literal. E é isso mesmo. Estudamos as figuras de linguagem, estudamos os recursos expressivos quando a linguagem está no sentido figurado. Não há como estudar os recursos expressivos, a linguagem estando no sentido denotativo. Vamos lembrar o que é o sentido denotativo e o conotativo? O sentido denotativo, a palavra, a expressão é utilizada no seu sentido real, literal. No sentido conotativo, a linguagem que a palavra é utilizada é no sentido figurado, no sentido subjetivo, no sentido expressivo. E o que que são as figuras de linguagem? Os efeitos de sentido das figuras de linguagem? Causar ironia, comparação, uma comparação implícita, suavizar uma expressão, exagerar uma expressão. Esses são os efeitos de sentido causados, gerados pelas figuras de linguagem, que são os recursos expressivos. Vamos lembrar o conceito de figuras de linguagem? São recursos expressivos, como eu disse, empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, entre outros. Então, os recursos expressivos, eles deixam a linguagem mais expressiva, eles aumentam a construção de sentidos, eles possibilitam a expressão de emoções e de sentimentos dentro de um texto. Vamos ler outro microconto para a gente poder identificar qual recurso expressivo está sendo utilizado neste microconto que vamos ler? Vamos lá! É o microconto Branca de Neve Moderna. A moça tinha pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os sete irmãos, fugiu da madrasta, fez uma torta com a maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Microconto de Karen Minato Eiffler. Gente, vamos reler um trecho desse microconto que acabamos de ler. A moça tinha pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Olha só como foi usado um recurso expressivo para potencializar o significado do que o autor quis passar. Ele disse que a moça tinha pele branca como a neve. Ele compara a pele da moça com a neve para que o leitor imagine o quão branca era a pele da moça. Além disso, ele diz que ela tinha o cabelo escuro como o breu. Para você, leitor, imaginar o quão preto era o cabelo da moça. Então, foi usado um recurso expressivo para potencializar o sentido. E esse recurso expressivo, ele tem um nome. Neste caso, é chamado de comparação. Porque é usado um termo comparativo para fazer essa comparação entre a pele e a neve. Entre o cabelo escuro e o breu. Traz o efeito de sentido de comparação com esse recurso expressivo. Então, é a primeira figura de linguagem, o primeiro recurso expressivo que estamos estudando hoje. Vamos reler outro micro-conto, mini-conto também chamado, para que a gente perceba outro recurso expressivo nele. Vamos lá. Título Geometria. Na verdade, gente, este micro-conto é o mesmo que iniciamos a nossa aula de hoje. Só que agora, nós vamos reconhecer o recurso expressivo utilizado nele. Que ele, no início da aula, foi utilizado somente para mostrar que havia ali a linguagem figurada. E ao ler, você consegue reconhecer o recurso expressivo? Nós já estudamos em aulas anteriores, né? O recurso expressivo aí presente. Quando diz, a curva e o traço, eles se encontraram num canto do papel. Como assim a curva e o traço, eles se encontram? Ela escorregadia. A curva escorregadia? A curva escorrega? Então, eu estou dando características humanas a seres inanimados. Eu chamo esse recurso expressivo de prosopopeia. A prosopopeia também é chamada de personificação. Quando eu atribuo características humanas a um ser inanimado. Vamos fazer mais uma leitura de um micro-conto. Para a gente estudar mais um recurso expressivo. Falamos aqui sobre a comparação. Quando há um termo comparativo para comparar elementos. E falamos sobre a prosopopeia. Agora, vamos ler outro micro-conto. Para a gente aprender, relembrar mais um recurso expressivo. Micro-conto de amor. Apaixonado. Ele chegou todo meloso e começou a dizer-lhe doces palavras. A moça fugiu. Apavorada. Era diabética. Qual é a figura de linguagem que aparece aí nesse micro-conto? Nós temos a figura de linguagem chamada metáfora. Vamos já verificar de que se trata a metáfora? Observem que o mini-conto, ele utiliza, grande parte das vezes, um jogo de palavras. Que confere mais poesia ao texto. Nesse caso, do mini-conto que lemos. Para esse efeito foi utilizado o recurso expressivo chamado metáfora. Metáfora. Pois há a utilização de uma palavra, doces, doces palavras, no seu sentido figurado. Então, gente, a metáfora, ela é utilizado um termo no seu sentido figurado, atribuindo um novo significado. Mas a metáfora também se trata de uma comparação implícita. Quando eu faço semelhança entre termos. Quando eu digo, por exemplo, minha mãe é uma flor. Eu estou fazendo uma semelhança da minha mãe a uma flor. Também chamamos de metáfora. Esse é outro recurso expressivo que estudamos hoje. E estudados esses três recursos expressivos, como eu disse, né? Os recursos expressivos, as figuras de linguagem são muitas. Mas, diante do que estudamos e para a gente conhecer mais outras, vamos fazer aqui duas atividades. Vamos lá. Questão número um. Podemos afirmar que esse trecho foi construído por meio de uma figura de linguagem denominada D. Vamos ler qual é o trecho. A confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Versos aí do grupo racionais. Então, qual é a figura de linguagem que tem nesse trecho? A confiança é uma mulher ingrata. Acabei de explicar para vocês, gente. Está havendo aí uma semelhança da confiança com a mulher ingrata. Então, se eu estou aproximando esses termos, fazendo uma semelhança, é chamado de metáfora, tá? Logo, a nossa alternativa correta é a letra C, metáfora. Para a gente finalizar, vamos fazer mais uma questão? Vamos ler o texto para responder a questão dois. Há um meme aí. E a princesa diz, solteira, é eufemismo. Eu tô é encalhada. Não falamos sobre o eufemismo aqui hoje, mas falamos em outras aulas anteriores. O eufemismo também é um recurso expressivo. Ela diz, solteira. Solteira é eufemismo. Eu tô é encalhada. Vocês lembram o que é o eufemismo? Vamos lá. Questão número dois. Por que solteira se trata de um eufemismo para a personagem? Se você conseguiu relembrar, né? No que estudamos já em aulas anteriores. O eufemismo, ele se trata de uma figura de linguagem que consiste em suavizar uma expressão. Deixar uma expressão mais branda. Por exemplo, para eu não dizer que a pessoa é mentirosa, eu digo, por exemplo, que ela falta com a verdade. Então, a forma como foi falado, a branda suaviza dizer que tal pessoa é mentirosa. Ou então, se em determinada agricultura são utilizados agrotóxicos, agrotóxico já retoma veneno. Então, eu posso substituir essa palavra por uma mais suave. Por exemplo, na agricultura, eles utilizam defensores agrícolas, que é a mesma coisa que agrotóxico, só que o nome defensores agrícolas já é mais suave, suaviza a expressão. Então, a personagem, ela diz que solteira é um eufemismo, ela tá encalhada. O que ela quis dizer? Pois ela acha que a palavra está suavizando o estado em que se encontra a sua vida sentimental. Na verdade, há muito tempo ela está solteira, por isso já não considera mais a possibilidade de adentrar em um relacionamento, considerando-se assim encalhada. Hoje nós estudamos sobre alguns recursos expressivos, e durante a aula nós estudamos esses recursos expressivos no poema, desculpem, no micro-conto. Essa foi a nossa aula de hoje. E revejam essa aula novamente, retomem os recursos expressivos, as figuras de linguagem, os gêneros textuais estudados, acessando o portal Eduquiacre. Lá você também vai ter acesso a outras aulas disponíveis. Obrigada! Tchau!